Voltamos conversando com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias da região sul e centro-oeste do estado. Olá Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. A jovem Carolina Arruda, que sofre de Neuralgia do Trigêmio, considerada pela medicina como a doença da pior dor do mundo, está na casa da família em São Lourenço. Ela está descansando após a primeira etapa do tratamento na Santa Casa de Alfinas. Carolina aproveita também para ficar com a avó, que faz aniversário neste sábado. Também neste sábado, Carolina irá retornar para o seu tratamento, iniciando a segunda fase. Está prevista para amanhã a cirurgia de implante de dispositivos que vão bloquear a passagem da dor até o cérebro. Em Pouso Alegre, um homem foi preso por tráfico de drogas e maus tratos contra um cão da raça Pitbull. A polícia militar informou que fazia um patrulhamento preventivo quando viu uma moto transitando em alta velocidade e com escapamento barulhento. Os policiais acompanharam a moto para fazer uma notificação de trânsito, mas o motociclista acelerou e tentou fugir em alta velocidade. Durante o rastreamento, a PM conseguiu interceptar e deter o suspeito, que tentou resistir à prisão. Com ele, foram encontrados um tablete de maconha e materiais relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, ele não tinha habilitação. Na casa do suspeito, a PM encontrou mais porções de maconha e um cão da raça Pitbull em condições de maus tratos. O animal foi resgatado e encaminhado para receber cuidados médicos veterinários. O homem, de 24 anos, foi preso em flagrante. Em Passos, durante a Operação de Prevenção a Crimes e Segurança no Trânsito, a Polícia Militar removeu três motocicletas na Avenida da Moda por falta de licenciamento. A operação continua de forma simultânea em diversas cidades do sul de Minas e os números finais da operação deverão ser apresentados nos próximos dias. Indo agora para o centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um homem de 52 anos morreu após mal súbito dentro de um ônibus do transporte público. De acordo com o SAMU, os socorristas realizaram manobras de reanimação no homem que estava em parada cardiorrespiratória. No entanto, o óbito foi constatado no local. Em nota, a empresa responsável pelo transporte público informou que o motorista chamou o SAMU assim que foi avisado pelos passageiros. A empresa também lamentou e prestou solidariedade à família. Encerramos o nosso giro de hoje com outra notícia de Divinópolis. Uma perseguição policial terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento em roubo de um carro. Segundo a polícia militar, militares realizavam patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram um carro com três ocupantes que estavam com atitudes suspeitas. De imediato, os militares deram ordem de parada ao condutor do veículo, que, no entanto, iniciou fuga. Durante a perseguição policial, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé. Um dos suspeitos de 22 anos, que já possui diversas passagens pela polícia, foi abordado e preso. Este suspeito informou que o carro que estava havia sido roubado e, durante o roubo, eles agrediram a vítima de 61 anos. A PM segue em rastreamento em busca da localização dos outros envolvidos no roubo. O veículo foi recuperado. Encerro o giro de hoje desejando uma boa sexta-feira e um excelente final de semana a todos. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.